Fala galera, Dragonaria trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou estar trazendo mais um vídeo da nossa série de dicas importantes de como platinar e hoje eu vou estar trazendo as dicas de Don't Starve Together um jogo cooperativo extremamente divertido e é com uma platina um tanto quanto complicada mas antes de ir pro vídeo galera, gostaria de pedir pra vocês que caso gostem do vídeo deixem um like pra ajudar o canal se inscrevam no canal pra receber futuras notificações, ativem o sininho pois o youtube é bugado e não envia as notificações direito e sigam no instagram, dragon__richardyt, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Então pessoal, aqui no Don't Starve eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que facilitam a platina né e aqui eu vou estar mostrando pra vocês a criação de mundo, aqui no caso eu vou estar criando qualquer mundo depois eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas relacionadas a configurações de mundo, beleza? aqui eu estou botando um mundo só pra eu criar e estar mostrando como é o jogo mesmo, beleza? essa gameplay aí eu botei de fundo pra vocês também ter o conteúdo a mais né e também já vou estar mostrando algumas coisas pra estar facilitando a platina de vocês e não dificultando tanto porque nesse jogo sim tem alguns esquemas relacionados a configurações de mundo, qual personagem é melhor e... entre outras coisas que vão estar auxiliando vocês na platina que muitas vezes há pessoas que acham que pode bugar troféu, que pode ser que o troféu não saia mas fiquem tranquilos que o troféu ele vai sair sim independente da configuração de mundo que você coloque e também independente do personagem que você use, beleza? aqui ó, eles atualizaram o jogo, agora tem as estatísticas ali ao lado eu vou estar recomendando pra vocês galera, usar a Wigfried aquela personagem ruiva ali no canto inferior à direita ó a ruivinha com a pele bem branca ela é uma guerreira, logo mais eu já estou mostrando ela ali ó e vocês pausem o vídeo pra poder ler ela melhor, beleza? mas essa personagem galera, ela é muito forte no quesito combate ela já vem com um capacete e uma lança que é a melhor que a lança básica do jogo e um capacete muito forte também ela é uma personagem feita pro combate mesmo ela acaba sendo bem versátil na hora da luta e o bom é que você pode criar essas ferramentas né essas lanças melhoradas e o capacete pra tá auxiliando no combate e dando pro amigo também esses itens isso aí é uma vantagem boa dela claro que todo personagem no Don't Starve ele vai ter uma desvantagem né aí vocês vão estar vendo eu tenho o Wirt mas o Wirt eu desbloqueei jogando o jogo mesmo é... no caso todo personagem vai ter uma desvantagem e também vantagem só que a desvantagem dela é muito simples de lidar ela é basicamente só comer carne porém não é uma... se tu for parar pra pensar não é uma desvantagem porque a carne é uma comida nesse jogo que dá muito mais... alimenta mais né é... vocês podem estar comendo carne de monstro também porém a carne de monstro vai estar tirando a sanidade então não recomendo vocês estarem usando a carne de monstro pra poder estar alimentando o personagem e sim matando porcos e alguns outros animais que são bem fáceis de encontrar até mesmo os gatos drocam carne que enche bastante fazendo comida no pote e tal mas essa é a minha dica de personagem vocês podem estar usando também a aranha mas a desvantagem da aranha é que os porcos vão estar te atacando toda hora então vocês vão estar em um conflito com eles isso aí vai acabar sendo algo ruim pra vocês mas eu vou estar trazendo agora também galera vou estar lendo troféu por troféu nas dicas importantes que isso vai acabar ajudando mais vocês tá é algo que eu já devia ter trazido antes mas é que eu acabei não prestando muita atenção nesse detalhe primeiro de tudo galera a gente vai ter o troféu Ainda Não Morri que é o troféu de sobreviver 20 dias tanto esse quanto o de 35 e o de 55 dias e o de 70 dias são troféus que vocês podem estar pegando no mundo de um amigo por exemplo e lá você parou de jogar e voltou ele vai ter somado aqueles dias que você jogou e os que vão por vir ainda que tu vai jogar ele fala que é consecutivo dando a entender que vai ter que estar jogando direto mas não você pode, sei lá, hoje jogou 20 dias, amanhã jogou 20 e amanhã jogou o restante pra pegar o troféu de 70 também isso aí não vai mudar nada vocês vão estar conseguindo pegar o troféu da mesma forma não significa que tem que estar no dia 20, no dia 35, no dia 55, no dia 70 pra estar pegando o troféu, beleza? ah, o troféu barra shell em ciências construiu uma máquina de ciências, é uma máquina simples que vocês vão estar construindo com ouro a mestre em ciências também é uma máquina simples que vocês vão estar fazendo é... que eu construo um motor de alquimia, né? que ele vai dar mais opções de itens pra estar fazendo construiu um manipulador de sombra, esse aí com o personagem na verdade eu acho que até dá pra criar com outros personagens mas um personagem bom pra estar construindo esse aqui é o Maxwell que ele tem essa manipulação com sombras só que no caso é uma máquina de serventia para ele, entendeu? então de certa forma é mais fácil fazer com ele porque ele pode ir no cemitério catar a alma pra estar ajudando na criação e a sanidade dele recupera rapidamente, né? construir um prestixapelador é o chapéu e os coelhos não tem nada demais também, é uma máquina simples de fazer aqui no caso é o troféu doutor honorário de ciências entrando pela culatra é só entrar num teletransportador daqueles que... buraco de minhoca que fica no chão faça chover, vocês vão estar encontrando buracos nos cemitérios que vocês vão estar cavando e ganhando alguns itens peculiares que só servem para trocar com o rei porco, tá? e o rei porco vai te dar muitos ouros em troca desse item que você vai estar dando seja ele fio de cobre, tampa de ralo, entre outros itens que lindo dia, cultivou uma linda flor, é só você tá pegando, se eu não me engano é... acho que tem que pegar uma abelha num pote, tem que pegar um tanto de flores alguma coisa assim que vocês vão estar pegando, mas é bem fácil também fica bem explicativo no item, aí vocês vão estar vendo na aba de itens mesmo que vocês vão estar construindo, né? e lá vai ter a flor que vocês vão estar fazendo é... abelha trabalhadeira extrair um melzinho bem doce de uma caixa de abelhas e vocês vão estar fazendo a caixa de abelha tem todo um esquema pra mais detalhes desses troféus, galera como fazer tal coisa, como fazer tal build de armadura com arma é... tal tipo de base eu recomendo vocês estarem vendo vídeos específicos mesmo que eu vou estar dando apenas dicas para platina, tá? rápido e costureira demonstrou suas incríveis habilidades de costura é só usar um item de costura para reparar alguma coisa o chiqueiro teve seis homens porco como seguidores simultaneamente é só dar carne de monstro para cada um e vai ter os seguidores público exigente teve quatro seguidores lagostas de pedra simultaneamente isso aí é só tu ir na caverna que vocês vão estar encontrando as lagostas de pedra e dando uma pedra para cada um e eles vão estar te seguindo esse testemunhou o milagre da maternidade de um passar alto que é o troféu Não Sou Sua Mãe é um troféu onde você vai ter que estar pegando um ovo e fazendo chocar ele no fogo tome muito cuidado caso vocês estejam no inverno para o ovo acabar não... é... congelando e assim perdendo tudo não deixa tão próximo do fogo também e não se esqueça de deixar o fogo um tanto quanto alto para estar podendo ter o aquecimento necessário para o ovo chocar, beleza? encantador de árvores encantador de árvores acalmou uma árvore raivosa eu fiz isso aqui sem querer acho que... tem também a forma plantando árvores plantando coisas, né? também ajuda a acalmar a árvore já é o suficiente mas esse eu peguei sem querer Abit Sésamo encontrou um buraco no chão também é só você estar quebrando uma pedra que ela já está meio destruída se você está quebrando ela aí vocês vão encontrar entrada para a mina para as cavernas, né? tremendo nas bases você já tem que mexer sobre os seus pés e só desmoronar é só dar um terremoto dentro da caverna Expresso do tentáculo viajou no estilo exatamente contrário depois que você destruir um tentáculo nas cavernas ele vai abrir um buraco que você vai estar podendo entrar agora aqui um troféu complicado pessoal que é um troféu que vai depender da sorte que é o troféu tartarugando usar uma proteção de concha de tartacol e um concha pet ao mesmo tempo esse aqui galera para estar dropando capacete vocês vão ter que estar achando aquele ninho de uns caracol uns caracols dentro da... caracóis, melhor dizendo dentro da caverna que um deles vai ter um casco com uma ponta para cima esse é eu que dropa o capacete qualquer outro pode dropar a armadura no caso os enrolados, né? bem de caracol mesmo mas que vocês podem estar pegando a armadura do peito com esse enrolado redondo, né? e o capacete com esse casco pontudo tá bom? visitou um mundo público simples hospedou um mundo público por 40 dias consecutivos também simples trouxe amigo de volta à vida do mundo dos mortos só construiu um coração nos itens também é bem simples deu recurso ao novo jogador depois dele ter se estabelecido por 20 dias é... esse troféu aqui você vai dar um item para o seu amigo depois de... tu tá 20 dias com o mundo aberto teu amigo vai entrar e dar um item para ele muito fácil também expressa os sentimentos troféu de usar um gesto muito fácil usar a aparência de personagem estiloso trocar a roupa duvidoso mas estiloso esse aqui é um troféu que vocês vão ter que estar formando um tanto de... itens de cosméticos todo dia que vocês entrarem no jogo vocês vão estar ganhando um presentinho para estar ajudando o jogo ele ajuda já com isso e vocês vão estar trocando lá no estalajadeiro misterioso que pra ele te dar um item troféu bem simples também mas que demora alguns dias derrotou o servoclop? vocês verem certinho a estação que cada um vem e a estratégia, né? claro pra estar derrotando o boss que no caso o servoclop se eu não me engano ele vem no inverno derrotou uma rainha das aranhas também é só deixar as aranhas aumentarem lá a casa delas pra estar uma hora elas se transformando derrotou um guarda ancestral galera vou estar deixando um clipe pra vocês nesse vídeo no fim dele de... de como é o boss porque esse é um boss um tanto quanto complicado de estar achando e eu tenho um clipe dele aqui pra vocês terem uma noção é... eu e meu amigo deu uma boa andada pelas cavernas e o boss estava do nosso lado o tempo todo então preste bastante atenção na hora de estar procurando esse boss que ele é escondido e ele é forte vocês vão ter que estar fazendo um bug que eu mostro no vídeo também beleza? é... derrotou o gaussi se eu não me engano ele fica na primavera vocês vão ter que estar achando ele pelo mapa tomem muito cuidado pois os filhotes dele também atacam tentem achar ele sozinho o texurso como eu falei olhem certinho a estratégia quando ele vence eu não lembro exatamente derrotou uma libélula que é no bioma de fogo beleza? e... é... domou um bífalo selvagem esse troféu aqui galera é... ele... requer bastante alguns dias do jogo, né? pra estar pegando e você vai ter que estar cuidando dele e alimentando o bem veja certinho um vídeo sobre isso que tem bastante detalhes muitos detalhes sobre como facilitar a conquista desse troféu beleza? agora vamos indo pra parte das... das cavernas e... e terra mesmo, né? pra estar configurando o mundo e as cavernas do seu jogo bom pessoal aqui eu estou mostrando pra vocês as configurações no caso aqui ó tem... outono dependendo do troféu que vocês estarem fazendo vocês tirem podem tirar o inverno e o verão e a primavera deixar apenas outono mesmo não vai ter problema nenhum aqui vocês vão estar vendo configurações como os relâmpagos se quiserem tirar a chuva que acaba atrapalhando tirem a chuva de sapos que isso é algo inútil no jogo lembrando que podem tirar o que quiserem recrescimento do mundo botem muito rápido vai estar dando mais recursos para vocês vai estar ajudando bastante tanto que em qualquer troféu que vocês estarem pegando é... aqui vai ter algumas coisas relacionadas a spawn que não tem muito o que mexer aqui nos boss também é... vocês podem tirar eles ou botar muito menos quando estiverem focando em outro troféu que fazendo isso já vai estar ajudando bastante vocês a conquistarem o troféu é... no caso aqui por exemplo vocês vão estar pegando o troféu do... de tal boss vocês tiram os outros e deixem apenas aquele que vocês precisam claro claro se quiserem melhorar facilitar a game play tirem os guarda árvores e entre outros bichos né no caso o que vocês quiserem tudo o que vocês quiserem estar tirando vão estar... já vai estar ajudando pro determinado troféu que vocês estarem pegando beleza? é... indo pras cavernas aqui vai ter também o recrescimento do mundo que seria interessante vocês estarem... é... arrumando também né que só tirar os inimigos também mas é bem tranquilo galera depois disso vocês só concluem tudo e criam o mundo beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo galera e fiquem ligados aí no boss que eu vou estar deixando pra vocês a caverna valeu falou! tchau tchau tchau